Diariamente a gente toma nota com Heródoto Barbeiro. Bom dia, Heródoto. Tudo bem? Olá, Mauro. Estamos aí. Ainda bem que deu uma chuvinha, hein, meu? Poxa! Estava precisando, né? Estava precisando. E estão precisando demais ainda. Estava precisando de água e também as... é pouquinho, mas é melhor do que nada, né? É melhorar um pouquinho o ar também, tudo muito seco. Heródoto, a gente conversou agora há pouco com a deputada Tabata Amaral. Vamos continuar com questões relativas aqui à política, projetos que são aprovados na Câmara dos Deputados. Por exemplo, tem um que está parado no Senado, que é aquele que acaba com o super salário. Já foi aprovado na Câmara, está parado no Senado. Fala-se muito da disparidade de salários na iniciativa privada, mas no governo também tem, né, Heródoto? Olha, Mauro, eu acho que o pessoal que está nos acompanhando agora poderá fazer seu próprio julgamento. Um gari, que é nosso funcionário, né, nós pagamos o salário dele, ele ganha em média R$ 1.600. Um procurador, que é nosso funcionário, ganha R$ 39.000. Aí você diz, pô, mas lá na empresa o porteiro ganha salário mínimo e o chefão ganha, sei lá quanto, uma disparidade. Não é como, por exemplo, os países nórdicos, onde o presidente da empresa encontra os funcionários menos graduados no supermercado. Lá, a disparidade de salários é pequena. Aqui, olha aí, R$ 1.300,00 no gari, que tem uma importância social enorme, tão grande quanto o procurador, que é R$ 39,00. Aí eu fui dar uma olhadinha aqui, quanto é a média de salário. Média de salário no Poder Executivo Federal, R$ 3.900,00 por mês. Portanto, seria duas vezes mais o salário do que a média. Média no Poder Executivo, R$ 6.000,00 de média. Não estou falando de deputado, hein? Estou falando só de funcionário. No Judiciário, a média é de R$ 12.000,00. R$ 12.000,00. Isso é média, hein? Isso é média. Isso é média. Contei agora aqui que o salário do ministro é R$ 39,00, do procurador é R$ 39,00. Agora, uma coisa que nos chama aqui bastante atenção é o seguinte. O projeto foi aprovado? Foi. Onde está? Está no Senado. Só que o Senado está inovando. O nosso Senado tem uma criatividade extraordinária. Em vez de ele colocar os projetos na gaveta, como faz a Câmara, com aquele projeto do fim do foro privilegiado, etc., eles botam na gaveta. O Senado, não. Eles põem na cadeira. Como assim põem na cadeira? É, põem na cadeira, né? E põem o bumbum em cima. E fica no bumbum lá, segura. A daqui segura de lá. Então, esse projeto aqui está debaixo do bumbum no Senado. Por isso é que não votam. Estou dizendo que tem que aprovar, que não tem que aprovar. Não, estou entrando no mérito. Estou dizendo que tem que resolver. Ou sim, ou não. Mas está lá. Agora, uma coisa interessante. Para você ter uma ideia. A folha de pagamento custa 930 bilhões por ano. Eu vou repetir porque os amigos que estão lá dirigindo o carro podem bater o carro no posse. Não vai bater o carro no posse. 930 bilhões por ano. Isso significa aproximadamente 14% do produto interno bruto do país. 14%, não é educação, não é saúde, não é segurança. É salário. 14% do PIB. Outra coisa. Esses 14% são distribuídos entre 11 milhões de funcionários. Alguma coisa aqui está errada. Não é possível. Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte. Lembrar também que os príncipes da burocracia, que é aquele grupo que fica especialmente em Brasília, eles fazem um lobby muito poderoso lá. E eles fazem aquelas consultas auriculares. Dá para o senhor ficar sentadinho aí mais um tempinho em cima desse projeto? Eu não sei por que razão ficam. Não sei se é simpatia, se é coleguinha, não sei. Não anda. Eles não votam. Está lá parado lá. E outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Enquanto isso não acontece, ocorrem alguns disparates. Eu vou falar aqui de uma exceção, não é regra geral. Uma exceção. Mas sai do nosso bolso. Nós temos o direito de saber. Não sei se vocês estão a lembrar. Recentemente, o caso de um juiz lá do Mato Grosso, que recebeu 274 mil reais de extra. Não é de salário. É de extra. Que é carinhosamente chamado de penduricado. Eu não vou traduzir a palavra penduricado, porque pode ter criança por aí. É verdade ou não? Mas penduricário. E eu vi olhando aqui, sabe quantos penduricários, tipos de penduricários, existem? Existem 5 mil diferentes tipos de penduricário. Eu não sabia. Tem auxílio creche, auxílio internet, auxílio paritó, auxílio jornal. Nem sei se esse pessoal não está procurando o que é isso. Enfim, 5 mil. E esse penduricário não entra como salário. Ele está acima do salário. Quer dizer, o cidadão recebe o salário, mais aquela penca de penduricários. E até a gente viu que recentemente, no órgão público do Rio de Janeiro, tem sala de ginástica, tem sala de snooker, tudo ali dentro. Tem a creche para o pessoal que trabalha lá. Tudo bem, creche é uma coisa necessária. Agora, Sara de Fit, quer dizer, nem a prestação da ginástica o cidadão paga, sobre nós pagamos para ele ficar bonzinho, fortinho e tal, com o corpinho de bailarino espanhol, como tem o Mauro. Percebe? Agora, essas coisas, essas coisas a gente precisa levar as pessoas a entenderem, porque só, como eu digo, com a pressão feita de uma maneira cidadã, de uma maneira educada, de uma maneira democrática, é que essas coisas podem andar. Apor, vou na Câmara, tudo bem, mas você quer que aprova no Senado ou não vou dar a minha opinião? Eu quero saber o seguinte, eu quero que vote. Aí, cada senador põe a sua digital ali e a gente fica sabendo se ele votou a favor e contra. E como o ano que vem vai ter eleição para o Senado, nós vamos renovar um terço, nós podemos reeregir a sua excelência, vamos dizer, excelência, por que o senhor não vota para casa? Ela vai estar na nossa mão mais uma vez. É isso aí. É a arma que a gente tem. Ano que vem tem voto por aí. Eles que se cuidem. É, está de olho, é fiscalizar, é saber o que está acontecendo e votar certo. Heródoto Barbeiro, a gente vai tomando nota diariamente com o Heródoto aqui no Nova Manhã. Heródoto, obrigado, boa segunda para você. Amanhã te encontramos aqui de volta. Bom, mas sabe, você falou em segunda, Mauro, eu ia ler para você o valor da moeda da Venezuela, mas eu não consegui saber por quê. Eles cortaram 14 zeros da moeda. Vai levar até amanhã se você for ler o valor. Eu fico agora somando tudo e eu 14. Aí eu coloquei o número aqui, eu tanto zero, tanto zero, que eu não sei ler porque eu fugi da aula de matemática. Com 14 zeros, eu estou tentando aqui também entender como é que a gente lê isso. A gente vai praticar até amanhã para a gente conversar sobre isso. Valeu, Heródoto. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.